Música Chegou o fim rapaziada Chegou o fim da nossa viagem Adeus montanha de gelo Adeus neve mano, tá nevando Bem no dia de ir embora Nevou rapaziada Parece que Bariloche não quer falar Tchau pra gente, tá ligado É o seguinte rapaziada Hoje é o nosso último dia aqui em Bariloche Tamo indo pro Brasil E mano, tem uma novidade pra contar pra vocês Vocês viram no título e na thumb desse vídeo A minha Lamborghini Voltou rapaziada Não agora né Eu tô indo lá buscar ela agora em São Paulo Agora nós estamos em Bariloche Thiago Minha Lamborghini vai voltar irmão Quero mano, quero pra nós sair na rua Tô indo pra São Paulo RS4 agora aí Era assim Carro novo Mano, agora o bagulho vai ser o seguinte Acabou a viagem do líder Já era, tamo indo lá Pro aeroporto E mano, vou partir pra São Paulo Vou buscar minha Lamborghini Que ela já tá pronta Fez a embreagem Lá tudo eu vou explicar tudo que fez Já fez todas as revisão dela Tá muito, muito forte Thiago Você se prepara mano Você olha Não tenho medo Eu tenho 550 cavalos Mano, eu tenho uma Lamborghini Lamborghini irmão Não se preocupes Não se preocupes Não se preocupes Nunca Colocaram minha foto no outdoor Cala a boca Cala a boca Você não esquiou metade que eu esquiei Você é louco Eu sou o melhor wreckboard que existe Meu irmão Mano, wreckboard Nossa, eu quero voltar O wreckboard O wreckboard, como chama? Snow Snow lá Dá pranchona É o stomp É o stomp É snow É snow, snow Mano, o snow é o bagulho mais difícil Snowboard Twitter, pra gente chegar lá no aeroporto Quero que você faz um resumo da nossa viagem Mano, de wake, de ski A gente descendo, esquibunda Mano, joga aquele videoclipzão E já já a gente já vai chegar no aeroporto Tres, dois, um, vamos! Tres, dois, um, vamos! Tres, dois, um, vamos! Tres, dois, 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 um, vamos! Olha isso, mãe! Acho que é top! Vamos lá! Vamos lá! Bom, rapazadinha, cheguei já em São Paulo. Vou buscar minha Lamborghini agora. E aqui eu vou me despedindo dos meus amigos que vão pra Londrina. Tô fazendo uma barganha com o Renan aqui, ó. Mano, eu tô vendo. Quarto de hotel por internet. Na viagem. Falou, bebê. Tô indo. Tô indo buscar a Lambo. Vou chegar lá em Londrina como amanhã? Ah, você tá ligado, mano, ó. Os rachas vão vir. Todo mundo de carro novo aqui. Mano, áudio TT. Mas como que eu vou comprar um Lamborghini? RS4 e o Thiago Reis com um R8, mano. Tem gente que não sabe andar, viu? É, eu mesmo sou bem brasileiro. Eu e o moço saí na luta aqui agora, que a gente vai ganhar o que eu tô falando. É, cara, eu já sei. Mano, você vai, cara, mesmo? Tô tão ansioso. Pô, a dos caras. Você já vai agora, agora? Agora, agora. Boa viagem, Pedro. Pô, eu já vou aí, já. Mano, você vai, cara? Olha, eu parei em Campinas. Eu falei que eu ia parar em São Paulo, tá ligado? Aí não compensou. Não, não. Eu ia parar em São Paulo. Eu falei, nossa, vou estar do lado da Vantaguard, né? Que é onde que tá o meu carro. É a Vantaguard? É a Vantaguard? É a Vantaguard? Pergunta. Eu não passei, porque ele tem o kit mapa lá, ver quantos cavalos deu. Demorou? Isso. Você vai ver o seu carro lá, né? Não, o Days of the Days, né? O El é bem mais rápido, mano. Eu vou mandar a porta da placa pra você aí. Olha aqui. Vem, o El é mais rápido. R$210,00. Eu vou saindo agora. Nossa, mano. É, duas horas da tarde. Eu vou chegar lá, três e vinte e seis. Vocês vão comer? Agora? Não. McDonald's. Vocês vão comer, então, né, gente? Pra que você tá pagando a jantar o almoço? Você vai com nós comer? Vou. Quem vai comer? Você vai comer, né? Não, eu e o Renan não vai. Ah, então tchau. Eu e o Renanzinho não vai. Então tchau, Léo. Boa noite. Mano, banco descanso. Mano, a gente não dormiu essa noite. E lá em Londrina, roda de cima, hamburguinho, na hora de cita conversível e os carros, velho. Então vamos almoçar. O almoço é pra lá, mano. Mano, então é isso. Gui, Renan, beijo, boa noite. Mano, a gente não dormiu essa noite. A gente ficou no aeroporto, dormiu no chão, mano. Ruizão. Eu dormi umas duas horinhas. Aí os moleque acham um bagulho ali de cama, umas belichas ali. E já era. Mano, vamos comer um bagulhinho que eu tô cheio da fome e vamos buscar a Lamborghini. Ô, o Coronado tá vindo lá de Londrina pra cá pra nós voltar juntos amanhã. Vai ser tipo um bate-volta, tá ligado? Loucura, né? Pra não conversar de ir pra Londrina hoje. Não, o Coronado é parceiro, não tem lugar mais parceiro dele. É enrolado, né? É parceiro. É enrolado, mas é parceiro. Eu falei, o Coronado, vem pra São Paulo que a gente vai voltar de Lamborghini que ela tá pronta. Mano, ele tá comprando a passagem agora. Vai chegar hoje de noite. E hoje de noite a gente vai dar um rolê de Lamborghini em São Paulo, rapaziada. Não, tá talou já. Não, não, aí vai, mano. Pegar um funilzão, uma revoada. Ah, toma no zóio. Não, você quer ficar sem bala? Ah, minha Ferrari parece pronta. Por que você não tá pronta? É, Vanguard. Toma no zóio. Eu vou lá ver se a Ferrari vai como tá. Só tem mídia. Mano, vamos comer. Média? Mano, tá há muito tempo só a Ferrari. É, o Guilherme, mexe o Guilherme comigo. Eu vou... Mano, eu vou ver como tá a Ferrari do Renato também. Vou dar spoiler pra vocês de como tá ficando o escapamento do Dish. E aí? É, eu quero comer arroz e feijão também, mano. Lá em Bariloche não tinha arroz e feijão, mano. Aqui. É aqui mesmo? Mentira. Mentira. Eu quero gravar isso. Grava, mano. Por que? Ó, chegamos aqui no aeroporto. Mano, arroz e feijão, moço. Finalmente, comida brasileira. Arroz e feijão, moço. Nossa, mano, de valor, mano, a comida da Mônica. Isso é isso? Rapaziada, a gente vai vir aqui no girafas, ó. Mano, gostinho brasileiro. É disso que eu quero. Rapaziada, eu pedi dois desses de churrasco aqui. Eu já encontrei uma fã. Tudo bem? Moço, faz... Olha, mais de oito dias que a gente não come arroz e feijão e carne, hein? Nossa. Gostei da fome. Capricha aí pra nós, pelo amor de Deus. Tá bom. Acompanha a bebida. Pode pegar duas focas zero e uma foca normal. Vai ser refiolata. Plata. Ele é sobrecoxa desossada. Rapaziada, vocês vão comer a melhor comida de todos os tempos, meu parceiro. Mano, pedi um... Que churrasco pra nós? Picanha e bagulho louco. Rosco. Tá ligado, né, parceiro? Tá ligado, né? É assim que a gente chegou no Brasil, meus irmãos. Olha isso, mano. Que delícia. Mano, olha esse arroz e feijão. Meu Deus do céu, meu parceiro. Vambora, vambora. Meu Deus do céu. Isso aqui é comida brasileira, meus amigos. Ah, delícia, hein? Eu pedi pra nós, o Thiago pediu comida só pra ele. Tá vendo que vamos ser egoísta? Eu pedi pra todo mundo. Bota o prato. Vamos pagar o almoço pra você, hein? Aí, ó. Delícia, mano. Olha essa picanha. Com salsichão. Ô, Léo, abandona esse bagulho aqui, ó. Amém, senhor. Olha isso aqui, mano. Deus abençoe e não volte pra ninguém. Você tá doido? Picanha. Nossa, mano do céu. Trouxe picanhinha, franguinho, pá, deles. Alô, Titi. Franguinho, vai com Deus. Valeu, fica com Deus. Falou, mosca, tamo junto. Tranquilo e carro, hein? É nóis, mano. Mano, acabei de comer. Rapaziada, tô um pouco muito cansado pra caralho. Falou, Thiago. Vou voltar aqui no hamburguinho. Mano, tô muito, mas muito cansado aqui. Porque, mano, a gente ficou a noite inteira viajando. A noite inteira, não é brincadeira. A gente não dormiu, a gente dormiu no chão. Duas horinhas. Ai, só que agora já ficou de dia, deu aquela despertada, tá ligado? Só que agora acabei de comer arroz, feijão, uma picanha. Deu aquela lezeira de novo. Agora eu tenho uma hora e meia de Uber até chegar a São Paulo. E bora. Vambora, vambora. Poxa, é aqui que sai. Tô perdido. Bora, rapaziadinha. Já chamei aqui o Uber. Estão cinco minutinhos daqui. Vou esperar ele. Vai chegar dali, ó. Assim que ele chegar, partiu, então. São Paulo. Avanguardes. Deixa eu ver aqui, ó. Falei pros caras já lavar o carro, deixar bonitinho. Mano, já já eu tô lá. Agora são três horas. Aqui no Uber tá falando que eu vou chegar a umas quatro e meia por aí. Uma hora e meia de Uber. Vai ficar cara essa corrida, irmão. Mano, deu duzentos e quinze reais. Mas vambora. Não tem o que fazer, senão eu vou ficar aqui sozinho. Abandonada as traças. Parece que só agora de um almoço já gastei quatrocentos reais. Duzentos no almoço, duzentos de Uber. Essa conta não tá batendo, meu Deus do céu. Chama, rapaziadinha. Cheguei. Mano, olha ali aonde está a minha Lamborghini. E aí, Gui? Ficou bravo ou não ficou? A nave é muito brava. Esse aqui é um monstro que cuidou do meu carro. E ele vai explicar tudo o que fez nela. E o que que tinha pra fazer nela, tá ligado? É, eu mesmo não... Nem falei muito o que que tinha no meu carro. Falei que veio pra cá fazer uma revisão. E a troca da embreagem. Agora esse mestre vai contar pra gente o que realmente fez no carro. E, mano, juro. Eu tô com uma saudade. Essa Lamborghini que vocês não fazem ideia, rapaziada. Já faz... Quanto tempo tá aqui? Um mês? Um mês ou dois? É, desde quando chegou. Esperar as peças chegarem, um mês e pouco. É, um mês e pouco, rapaziada. Eu comprei o carro e andei pouquíssimas vezes com o carro, mano. Olha aqui, velho. Tô com uma saudade do carro. Véi, hoje eu vou matar a saudade. E ainda vou voltar pra Londrina dirigindo ela. Mano, aí eu vou ficar realizado, meu parceiro. Vamos testar o carro agora. Ele vai me explicar tudo o que fez no carro. E... Você vai dirigir ou quer que eu vou? Não, você já vai. Calma, meu carro. Então bora. Chama, meu parceiro. Nossa, velho. Que isso? Eu tava morrendo de saudade desse carro, meu irmão. Você tá doido. Nossa, velho do céu. Chama. Primeiramente, vamos ligar aqui o carro. Nossa, mano, vou até baixar o vídeo. Quer que eu vou segurando? Hã? Quer que eu vou segurando a câmera? Aham. Nossa, meu... Ah, é aqui, ó. Viu, mano? Tanto que eu não dirijo esse carro, não sei nem onde abaixa o pílio. Velho, você tá louco, velho. Basicamente, o que que fez aqui? A gente trocou a embreagem, porque já estava muito gasta e na hora que eu acelerava, ele tava cortando de giro, patinando e o carro não saia do lugar, tá ligado? Basicamente foi isso. Não tem nada estragado no carro em si, é só embreagem que mais ou menos... É comum desse carro, na verdade. 10 mil km. É comum. Se o cara não sabe dirigir, dá problema. Dá problema, né? Então a gente vai dar essa volta agora. E você vai me explicar como que dirige? É, vou te dar umas dicas aí pra você ter uma boa durabilidade dessa embreagem. E, rapaziada, não fui eu que estraguei a embreagem, tá bom? Não vai me chamar de cupim, não. O carro já veio assim. Não, não era como... E o antigo dono que pagou essa embreagem aqui. Tipo, eu falei, mano, eu não acredito que eu te dei uma Porsche 911, tudo zerado, você me dá uma Lamborghini sem embreagem. Aí o cara foi lá e me deu a embreagem, toda a revisão da Lamborghini. E ficou? Bala. Vambora? Mano, eu não sei nem ligar a luz, né? É aqui? É. É, viu? Muito tempo que eu não ando com o carro. Eu falo que ele é relativamente... Ele é bacana, mas ele é simples, ele tem poucas coisas. Bora, rapaziada! Você tá doido, meu parceiro? Ih, mano, tem umas estradas... Olha, quando eu ando acelerado, né? Tem umas retas por aqui, mas, cara, a gente tá no meio de São Paulo. Sério? Vamos lá, tem umas retinhas aí, vamos ver se não tiver trânsito e a gente consegue dar uma acelerada. Mano, vambora, rapaziada. Peguei a Lamborghini. Foi reto? Pode ir. Ah, na minha frente, meu irmão. Vai reto, vai virar direito. Aqui agora não? Não, a próxima. Lá na semana. Nossa senhora, mudou o carro, meu parceiro! Agora poxa, hein? Você tá doido? Eu ando acelerado o carro, rapaziada, e o carro ficava patinando. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Você tá doido, mano? Agora é outro carro, mano. Outro torque. Todo e o... Esquenta os freios, que é freio de carbono, então tem que dar uma esquentada. É, não pode sair acelerando e... Não, você não vai ter, você não vai ter frenagem de emergência. Machou o cachorro na frente? Com o freio. Machou o cachorro. Gente de tudo. Mano, você tá doido, rapaziada. Eu tô muito, muito, muito feliz. Vamos dar uma voltinha, vamos esquentar o carro. Mano, peguei a Lamborghini. Vou voltar pra ela, pra Londrina. Mano, você acredita que eu tava em Barilost? Ah. Em Barilost. Eu tava esquiando, agora é pouco. Tipo, passou duas viagens de avião, tô aqui em São Paulo, pegando meu carro. Tô pegadinha de jeito nenhum. Mano. Vambora, rapaziada. Vambora. Você tá doido, meu parceiro. Vambora, rapaziada. Vamos dar aceleradinha aqui. Tá mega, mano. Mano, que... Tensão é esse carro, véi. Você tá louco. V10 é muito massa. Que barulho é esse, véi? É bem diferente do Porsche, né? Bem diferente do Porsche, né? Muito diferente. Sério, rapaziada. Que carro sensacional, véi. Você tá maluco. Mano. Rapaziada, tá com tensão de dirigir esse carro. Vocês não fazem inteiro. Nossa senhora. Olha lá, a reduzida dele. Meu Deus do céu. Mano, chama a atenção de todo mundo. Ele pode ficar, véi. Olha, fica mais legal se você botar no Porsche. Ah. Ele vai dar uma escapadinha às vezes. A coisa que é que ele bateu com a... Se conhece, ele vai dar até mais. Ah, ele dá soco. Aham. Ele solta em breve mesmo. Aham. Chama. Nossa. Que massa, véi. Que massa. Nossa, tô louco pra esse dirigir esse carro. Só dava cuidado. Quando você põe no Porsche, você vai fazer o pôrgo com o pé. O carro vai dar uma escapada. Uma escapadinha de traseira? Vai. Pelo de drift, meu parceiro. Acelera tudo. Deixa isso que eu falei. Deixa o pôrgo de lado e pau na máquina. Show. Show. Você tá doido, véi. Eu quero acelerar. Mano, é muito diferente pra mim dirigir em São Paulo, sabia? É, São Paulo é muito trânsito, né? É muito carro, muita gente. Muita pessoa, muito semáforo. Motos, às vezes que vem, passam no meio. Amigão, é muito de tudo. Muita informação, né? Muita informação. Lá em Londrina, é tudo livre, praticamente. Bora, vamos. Amiga. 50 aqui. 50 aqui? Como é, 50, por favor. Passou o que vai. Vai ver o que você fez, né? Passou. Nossa, ó. Isso é no modo Quartz. No modo Quartz, ele vai soltar a embreagem, porque é o modo BIS também. Entendi. Ele vai querer, assim, o intervalo de troca mais rápido possível. E tem essa patada. É Lamborghini. Aventador faz isso. O Cerlago fazia isso. Galhardo faz isso. Top. E agora até o Urso tá fazendo. Caramba. Isso é Lamborghini. Isso é a tocada dos caras. Mano, até é bonito. Isso é real. Aqui é bizórico, assim. É, aí é 5. Isso é 5. Ah, e aqui é muito semáforo, véi. Nossa, a hora, rapaziada, que eu for tocando essa Lamborghini pra casa, juro, vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser muito massa. Valeu. Dá outra esticada. Dá outra esticada. Nervoso? Ah, mano, é isso, rapaziada. Agora eu vou pegar o carro, vou partir lá pra casa do Cris, pra Topé. É muito longe daqui. Cara, não é que é longe. É que o trânsito... Você vai pegar agora a hora de rush. A gente já passou das 5, né? Entendi. Vai pegar uma hora e meia hora, às vezes, pra chegar lá. Não quero andar no trânsito. Vou esperar um pouquinho, vou esperar o trânsito dar uma amenizada. E vou partir aquela Lamborghini lá pra casa do Cris. Mano, eu quero mostrar a Lamborghini pra ele também. Vou mostrar pra Dani, se ela estiver lá, pro Bruno Vlogs, pro povo daqui de São Paulo, mano, que é muito meu amigo. E vou dar uma voltinha com eles também. Ah, mano, tô muito feliz, é aí. Obrigado pelo trabalho. Sensacional. Você, mano, dominou. Depois eu visito você lá e a gente faz a sua aquela carne. Vamos. Vamos. O Renato perguntou da Ferrari dele, hein? A gente estiver lá com ele, com o que dá um da Mento lá. Vamos. Vamos. Então, bora, rapaziada. Vamos lá. Vamos curtir a Lamborghini. Ah, tem que estirar esses carros da raça aí na minha frente. Tchau, tchau.